Maria Mulambo, ela manda te dizer, sempre confiando nas pessoas, né minha filha, sempre confiando no ser humano, botando expectativas em pessoas que você não deveria colocar, acreditando em pessoas que já te apanhalaram pelas costas e você decidiu dar a segunda oportunidade, acreditando na melhora dessas pessoas, acreditando na bondade a qual eles transpareceram pra você. Aprenda uma coisa, minha filha, a pessoa quando nasce pra ser ruim, elas vão morrer ruim, elas irão morrer ruim. Ingênua é você por tentar ser boa demais. Eu não quero que você perca a sua bondade, mas eu quero que você use a sua bondade pras pessoas que realmente merecem. Você deixa de fazer pra você, pra fazer pra outras pessoas. Você deixa de olhar pro seu caminho, pra poder viver caminho de outras pessoas. E não é isso que eu quero pra você. Não é esse propósito de vida que eu tenho para com a sua vida. Eu quero ver você sorrindo, eu quero ver você feliz. Eu já não aguento ver mais você tomando paulada. Eu já não aguento ver mais você sofrendo decepções com pessoas. Eu não aguento mais ele, a minha filha, passando por decepções. Eu não quero, eu quero ver você sorrindo. Eu quero olhar pro seu caminho e olhar pro seu destino e falar, não, a minha filha, ela tem o direito de encontrar a felicidade, de ter pessoas boas próxima a ela. Mas eu sempre te aviso, essa pessoa não é do seu caminho. Abra o olho com essa pessoa. E você, infelizmente, insiste em acreditar nessas pessoas. Você é muito, você é muito mais do que isso que a vida pode te oferecer ou até mesmo te proporcionar. Você é tão autossuficiente com você mesmo que a sua ingenuidade muitas das vezes te atrapalha dentro desse caminho. Eu sei que você é boa demais, eu sei que muitas das vezes você se questiona, eu sou tola, eu sou boba. Mas foi essa, foi por essa, essa ingenuidade que eu me encantei. Mas você não tá sendo ingênua, entenda. Você tá sendo boba, as pessoas estão te passando pra trás. Nem todas essas pessoas que estão com você querem ver o seu bem. E eu vejo, eu sinto isso. Eu quero que você prospere, eu quero que você tenha direito à felicidade. Desapegue dessas pessoas, sai de perto de quem não tem nada a te proporcionar, de quem não tem nada a te oferecer. Eu sou Maria Mulambo, rainha da sua vida e rainha da sua história. Quanto muitas pessoas te usam, eu tô aqui, ó, tentando botar prosperidade no seu caminho. Acredite em mim. Saia de perto desse povo que você tem muito a crescer na sua vida, minha filha.